No Central Park, nossos clientes contam com espaços para carros e motos, monitoramento com câmeras de segurança em todo o ambiente, por apenas R$ 3,00 a hora. Conheça também nosso serviço de lava-jato com lavagem a vapor, localizado em frente à Praça do Banco do Brasil, no Centro de Itajubá. Telefone 99957-4477. Central Park, estacione aqui. Jornal de Itajubá. Oferecimento. Reletel, rede de franquia. A sua melhor imagem. Boa tarde, webespectadores do Jornal de Itajubá. Hoje é dia 11 de outubro de 2021, hoje também é segunda-feira. E estes são os destaques da edição de hoje. Primeiro trilhão, louco é pouco, aconteceu na cidade de Cristina neste final de semana e a TV Itajubá fez a cobertura. Prefeitura oferece consultas gratuitas para pacientes de glaucoma aqui em Itajubá. E também nós iremos divulgar os números do vacinômetro Covid-19 e do boletim diário Coronavírus, relacionado aqui à nossa cidade. E com o auxílio de confarejador, a Polícia Rodoviária Federal apreende 20 quilos de maconha em um ônibus na rodovia Fernão Dias. Polícia Militar Rodoviária faz operação padroeira. E o homem com o mandado de prisão em Caeteté, na Bahia, é preso aqui em Piranguinho. Este é o Jornal de Itajubá, que está começando agora. E vamos iniciar com as notícias aqui da nossa cidade. E a equipe da TV Itajubá esteve presente no primeiro trilhão Louco É Pouco, que aconteceu na cidade de Cristina neste final de semana. Confiram a matéria a seguir. Ô Gabriel, qual a sua expectativa aí para esse trilhão? E aí, pessoal, acompanha a página da TV Itajubá no Facebook e YouTube. Então, pessoal, hoje, não sei se está dando para vocês verem no vídeo aí, mas já está garoando, choveu a noite inteira. O pneu da minha moto não está aquelas coisas, o falapiceiro está meio careca. Então, vai ser uma trilha muito boa. Vocês vão conferir essa semana no YouTube aí, beleza? Meu canal no YouTube é Gabriel17, se inscreve lá. E também no programa da TV Itajubá, que é Gabriel17. E vai ter muita arroiada, pessoal deslizando, porque está muito liso, muito liso. Ô Gabriel, hoje, como está chovendo, está liso, tem que ter mais cuidado, né? Como é que é pilotar com chuva assim? Ah, com certeza, é cuidado dobrado, porque além de estar liso o chão, o óculos embaça muito, entendeu? Você levanta o óculos, vai barro no olho, porque é a moto na frente. Agora, se você tirar o óculos, se ficar com o óculos, quer dizer, embaça por causa da chuva. Mas é cuidado triplicado. E atenção, foi dada a segunda largada. O primeiro trilhão louco é pouco. Diretamente aqui do bairro da Grória, município de Cristina. Acompanhe as emoções aí. Daqui a pouco, teremos mais emoções. A Vilma, né, que é a mãe do Gabriel17. E aí, qual é a emoção que você está sentindo? É, ele fala assim que eu sou a mãe do Gabriel17, mas ele não fala que ele é o pai, né? É uma sensação muito gostosa, né, de estar participando com ele desse trilhão, né? E é a questão de relação mesmo, mãe, pai e filho, acompanhando. E aí, o que você está achando? Está gostando aqui do local, da acolhida, do pessoal? Tá, está muito gostoso, embora esteja chovendo, né, um pouquinho. Mas eu acho que vale tudo, porque o que eles gostam é do desafio, né? E o filho gostando, a mãe acompanha. É isso aí. Estamos de volta com o primeiro trilhão louco é pouco aqui na cidade de Cristina. E agora vamos fazer o encerramento, né? O Gabriel17 já chegou aqui. Como é que foi a trilha, Gabriel? Falar pra você, cara, essa trilha foi pra poucos, né? Louco é pouco perto do lugar que os caras enfiam a gente, cara. Lugar muito em pé, muito em pé. Igual eu falei pra vocês no começo do vídeo, o pneu da minha moto já não estava tão bom. Pra finalizar, eu assumo pra vocês que eu cortei a última parte da trilha, porque a moto minha acabou a partida. O lugar, você não conseguia ficar em pé de a pé. E você tinha que subir de moto, eu sem partida e pneu careca, com chuva. Então era, não tinha como. Entendeu? Era um lugar totalmente inóspito e com chuva. Olha pra vocês verem no fundo lá. Chuva, chuva, chuva. Não parou de chover desde a hora que a gente chegou aqui. Mas foi muito top. Deu pra divertir. A moto, que ele é coisinha simples e eu não caí, ninguém machucou nada. Só tô esperando os amigos meus que estão aqui do lado que eles continuaram a parte que eu cortei. Mas foi muito top. É isso aí. Além do mais, ainda tinha nebrina na serra lá, né? O tempo todo você não enxergava praticamente nada, gente. Porque o lugar é muito alto que a gente tá. Então toda hora só tava branco assim. Você só enxergava o lugar branco, você não enxergava a trilha. E, nossa, foi demais. Demais mesmo. E a reportagem completa você vai conferir no programa TV Itajubá Eventos, aqui da TV Itajubá. Não percam. E a Prefeitura de Itajubá vai oferecer consultas gratuitas para pacientes de graucoma na cidade. Os atendimentos serão realizados de 15 a 22 de outubro na Policlínica do Mercadão. Já as consultas de retorno ocorrerão entre os dias 18 e 22 de outubro. De acordo com a administração municipal, quem irá se consultar pela primeira vez deverá comparecer ao local no dia 15. Tais vagas são exclusivas para pacientes com solicitação no Sistema Nacional de Regulação, feita por um médico oftalmologista. Já as consultas de retorno ocorrerão entre os dias 18 e 22 de outubro. Conforme a Prefeitura, elas contemplam exclusivamente os pacientes que já são acompanhados pela administração municipal e que retiram o colírio para o tratamento. Os pacientes devem seguir a data e o horário marcados no cartão de acompanhamento. Pacientes de retorno que não puderem comparecer à consulta poderão utilizar uma declaração autorizadora para que terceiros retirem o colírio em seu nome. No dia do atendimento, o familiar ou representante de confiança precisa levar a declaração devidamente preenchida e assinada pelo paciente. O documento está disponível nos postos de saúde ou para download no site da Prefeitura. Confiram os horários de atendimento dos pacientes. Primeira consulta. Na sexta-feira, dia 15 de outubro, horários serão informados ao paciente. O retorno será na segunda-feira, dia 18, das 8 até as 12 e das 13 até as 16. Também na terça-feira, dia 19, das 8 até as 12 e das 13 até as 16. Na quarta-feira, dia 20, das 8 até as 12 e das 13 até as 16 horas. E na quinta-feira, dia 21, também das 8 até as 12 e das 13 até as 16 horas. E na sexta-feira, dia 22, será das 8 até as 12 horas. Os pacientes passarão pela verificação da pressão intraocular e também por consultas médicas realizadas pela equipe do Hospital de Óleos do Sul de Minas. E agora vamos aos números do vacinômetro Covid-19 aqui da nossa cidade. Então, pessoas vacinadas até então são 75.276 pessoas. Total de doses recebidas pelo município são 130.864. Primeiras doses aplicadas são 72.862. Dose única aplicada são 2.414. Terceira dose aplicada são 1.170. E total de pessoas imunizadas com a segunda dose ou com a dose única. São 53.333 pessoas. E agora vamos ao boletim diário Coronavírus relacionado aqui à nossa cidade. Então, óbitos confirmados são 422. Casos em tratamento são 13. Casos curados, 9.707. E total de casos até agora são 10.142 casos. E a Secretaria de Saúde recomenda que pessoas com sintomas leves de gripe devem permanecer em casa e tomar os devidos cuidados. Se além dos sintomas comuns houver falta de ar, dificuldade para deglutir e dor de garganta, a pessoa deve procurar a unidade de saúde do seu bairro para receber o atendimento e as devidas orientações. E vocês vão assistir a seguir as notícias aqui do sul de Minas. Com o auxílio de cão farejador, a Polícia Rodoviária Federal apreende 20 quilos de maconha em um ônibus na rodovia Fernão Dias. E a Polícia Militar Rodoviária faz a operação padroeira. E o homem com um mandado de prisão em Caetieté, na Bahia, é preso aqui em Piranguinho. Já já a gente volta com estas e outras notícias aqui no Jornal de Itajubá. Conforto, requinte, beleza, praticidade. Tudo isso e muito mais você vai encontrar na Eletrolar, uma das maiores lojas de móveis da região. Móveis de alta qualidade, com design exclusivo. Eletrolar, móveis em até 12 vezes. E aquele atendimento que você merece. Rua Jorge Braga, 176, bairro Avenida. Telefone 3623-6647. Eletrolar, onde é mais fácil você comprar. Com três lojas em Itajubá. Eletel Antenas. Há mais de 28 anos do mercado. Antenas parabólicas e TV digital. TV por assinatura, internet rural, telefonia rural. Eletel, atendendo Itajubá e região. Avenida São Vicente de Paulo, 1383. Bairro Medicina. Telefone 3621-4600. WhatsApp 99986-1444. Eletel, a sua melhor imagem. Ótica São Vicente, a ótica do Toninho. Óculos de lente grau, armações e as melhores marcas do mercado. Major Pelo Lisboa, ao lado do Doutor Met. Fone 3622-7030. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora vamos às notícias aqui do sul de Minas. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 21 quilos de maconha dentro de um ônibus que estava em uma mala, né? Um ônibus interestadual. Durante a abordagem realizada neste domingo na rodovia Fernão Dias, próxima a São Gonçalo do Sapucaí. A droga foi encontrada com o auxílio de um cão farejador da Polícia Rodoviária Federal. Uma mulher foi presa suspeita de tráfico de drogas. Conforme explicou a polícia, durante a fiscalização, um dos cães farejador auxiliou os policiais a encontrarem os entorpecentes em uma mala de cor preta. Segundo a polícia, dentro da mala estavam 24 tabletes de maconha que totalizaram 21 encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre. E neste sábado, dia 9 de outubro, a Polícia Militar Rodoviária realizou grande operação que tem como foco a redução de acidentes, repressão ao tráfico de drogas, armas de fogo e recaptura de foragidos. E ainda visando levar segurança para os usuários das rodovias neste feriado prolongado. As rodovias estão com equipes volantes que ficarão responsáveis pelo policiamento, principalmente neste feriado. E neste sábado, dia 9 de outubro, durante a Operação Padroeira na BR-459, na altura do quilômetro 156, próxima à cidade de Piranguinho, a Polícia Militar Rodoviária prendeu o homem foragido da Justiça. A guarnição fez uma abordagem ao ônibus da aviação Gardênia, que fazia a linha Belo Horizonte e Itajubá. E durante buscas no interior do veículo, chegaram em um passageiro e após pesquisa no sistema informatizado, constataram que ele tinha um mandado de prisão na comarca de Caetité, do estado da Bahia, por tráfico de drogas. Neste prisma, o foragido recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Polícia de Itajubá para os devidos trâmites. E vocês vão assistir a seguir as notícias econômicas de hoje, como a cotação do dólar e do euro e também a previsão do tempo. Já já a gente volta com estas e outras notícias aqui no Jornal de Itajubá. Casa de Carnes Novilho de Ouro. Assados aos sábados e domingos. Disque entrega. 3623-1853. Amigo Smart. Assistência técnica. Concertos de iPhones e smartphones. Troca de conectores, telas e baterias na hora. Manutenção de TVs e computadores. E ainda, curso de manutenção de smartphones. Informe-se. Amigo Smart. Edifício Dona Helena. Sala 203, em Itajubá. WhatsApp 98804-1673. Olá, amigo morador de Itajubá e região. Agora a Projeção Internet está disponível em seu bairro. Internet banda larga rápida, confiável, planos ilimitados e atendimento qualificado. Trabalhamos com 100% fibra ótica e a melhor internet, o wireless. Chegue de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. Venha para a Projeção Internet e fique tranquilo para assistir seus filmes, vídeos, ouvir músicas, baixar arquivos ou jogar online com amigos. Temos o plano ideal para a sua necessidade, sem limite de dados ou tarifa extra, sem fidelidade contratual. Suporte técnico qualificado, que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Com a Projeção Internet, você recebe internet com qualidade para aproveitar o melhor do mundo digital. Assine já. 3623-3000. Projeção Internet. Conectando você ao mundo. Estamos de volta com o Jornal Deita Jobá. E agora vamos às notícias econômicas de hoje. Então o dólar iniciou essa manhã com queda de 0,02% e foi contada a R$ 5,51. E o euro iniciou essa manhã com alta de 0,13% e foi contada a R$ 6,38. Vamos agora à previsão do tempo. Então amanhã aqui em Itajubá deve amanhecer de sol com aumento de nuvens logo pela manhã. Nós devemos ter pancadas de chuva à tarde e também à noite. E as temperaturas variam com mínima de 14 graus e a máxima prevista para amanhã é 25 graus. Neste momento faz 19 graus aqui em Itajubá. A umidade relativa está marcando 88%. E agora vamos ver como amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá. Vamos acompanhar? Olá, webespectadores. Bom dia. Vocês estão ligados na TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 11 de outubro de 2021 e vamos conferir a temperatura. 18 graus nesta manhã de segunda-feira aqui em Itajubá. Estamos em torno das 8 da manhã. E assim amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá. Chovendo. Ontem também choveu o dia todo. E está aí. E a perspectiva é que hoje também chova mais, né? Está aí o telhado molhado. Chovendo pouco, mas está chovendo. Imagens aí do morro da torre de televisão. É isso aí, webespectadores. Muito obrigado pela audiência. Lembre-se que a TV Itajubá é a TV que paga no seu celular. E chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá. Muito obrigado pela audiência do Jornal de Itajubá e da TV Itajubá. E vocês viram aí, a TV Itajubá sempre está presente na cobertura dos eventos que acontecem aqui na nossa região. Ontem foi a vez do primeiro Trilhão Louco é Pouco, lá da cidade de Cristina, onde nós fizemos a cobertura. Entrevistamos o youtuber Gabriel 17, né? Ele que está se destacando aí nessa caminhada aí do trilhão. Tem muitos seguidores no seu canal do YouTube, né? E também tem um programa aqui na TV Itajubá, que é o Gabriel 17, que todos os dias passa ao meio-dia, né? No Facebook e também no YouTube. E é claro, para você acessar a TV Itajubá através do aplicativo é muito mais fácil, porque no aplicativo você além de optar para assistir as transmissões ao vivo via Facebook e via YouTube, também você tem a opção de assistir tudo o que nós produzimos, toda a programação gravada, tudo o que nós produzimos permanece na TV Itajubá, via aplicativo e via site. Muito fácil de acessar. Baixa o aplicativo, vai lá no Play Store, escreve lá TV Itajubá. Rapidinho aparece o ícone e você põe para baixar. Em questão de segundos você baixa o aplicativo da TV Itajubá e aí você assiste a TV Itajubá de uma maneira completa. Muito obrigado, webespectadores, pela audiência. Lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau. Até amanhã. Jornal de Itajubá. Oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Só Tintas, trabalhando com as principais marcas do mercado. Souvenir, Luxcolor, Universal e muitas outras. A Só Tintas oferece ao cliente todo o suporte em consultoria para que você faça sempre a melhor aquisição. E ainda, uma completa linha em acessórios. Entrega gratuita em toda a cidade. Só Tintas, Rua na Tércia, anexo ao posto em frente à Fânia. WhatsApp 991 32 98 19. Só Tintas. Em São José do Alegre, conheça o Restaurante do Aramis, no bairro Barro Branco. Atendendo todos os dias, sempre com qualidade, higiene e bom atendimento. Servindo a verdadeira comida caseira e a especialidade, o inigualável peixe frito. Servindo também o tradicional PF e entregando o Marmitex. É só ligar no WhatsApp 98841 0887. Restaurante do Aramis, aguardando sua visita em São José do Alegre. Conheça a BM Materiais de Construção. A mais completa loja de Itajubá e região. Fone 3623 6849. WhatsApp 98463 6674. Na rotatória do bairro São Judas Tadeu.